Chegamos Pam 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 Meu óculos tá sujo, pã carae Pam Pam Tem uma lambida de cachorro aqui, por isso que tá sujo Dididi methodididi Peraaai этой agora.... Bora, vamos entrar aqui, aqui. Só vai jogo? Não, só vai jogo o quê? Ô, voltamos. Ui! Então, vambora, né? A gente tem que aproveitar e passar por ali antes deles saírem de lá. E continuar onde nós estávamos. Eles estão ali dentro. Ó, tem até um louquinho lá, sozinho. Mas beleza, vambora. Opa, esqueci um detalhe. Crucial! Se eu não aumentar o volume, eu não escuto o que vocês estão vendo, né? O que vocês estão ouvindo? Agora sim. Acho que eu esqueci. Acho que eu esqueci de mandar... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Para de me imitar, cara. Ô, Thiago. Boa noite. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Rapaz. Eu tô numa sinuca de bico aqui. Quer ver? Look at this Olha aquela horda ali Olha onde que eles estão Quer ver? É que tá chovendo Daí vai tampar um pouquinho Ficar um pouquinho Ixi, não dá pra ver Ah, dá pra ver sim, ó Tá vendo? Tudo gachadinho lá Ô, Bárbara, Fernanda Meu amorzinho Tudo bem? Olha lá, Thiago Olha lá, Thiago Festado lá dentro Agora eu tenho que passar com a moto lá Ô, Vanessa É só pra, só pra tá uns gringos Aparece, de vez em quando Aparece os gringos Porque eu posto no Todo dia eu posto no site de No site de Ingrês lá Ingrês Sabe? Olha o que que eu tô evitando passar ali, ó Ai, que gostoso Ai, que gostoso Ai, que gostoso Ai, que gostoso Tão tudo ali, ó Prontinho pra mim Ih, olha só Deu uma pulada ali, ó Olha, tá cheio de barro aqui Tá vendo aquela cambada ali, ó Todo mundo aqui, ó Olha só quanta cambada Deixa todo mundo lá Ai, ô, que filha da puta Olha Olha onde que eles tão indo Tô indo atrás do urso Cara, o urso tá correndo Coitado do urso Lá, que filha da puta E aí Lá, que filha? Ó Víbris! Seus bultos! Queriam vir pro sul e começar tudo de novo? Não, não, não! Não vai rolar! Olha aí, vamos lá, ó. Cadê o líder de vocês? Cadê o Carlos? Ah, é verdade, ele morreu. Eu matei ele, né? Me ouviram? Fui eu! Vou te buscar aqui, mas sangue, tem o sangue dele para os livres. Meu Deus! Ele tá aí! Hehehehehehe! Sangue, tem o sangue dele para os livres. Ah, mas o Carlos, ele não tá descansando em parte. Ele virou comida de frenético. Isso! Acaba com ele. Vocês todos vão virar comida de frenético. Hehehe, todos vão virar comida de frenético. Olha que loucaço. Tá com raiva, hein? Tá com raiva, hein? Ah, dando de comer os frenéticos. Literalmente. Eu quero fazer alguma coisa com isso. Coronel, entrando bem em contato, aquele culto, R.I.P., não é mais uma ameaça. Cabo, sim. Que coisa curiosa. Finalmente, eu li o relatório completo do Capitão Thompson. Parece que eles foram seguidos por um bom tempo antes do ataque. Evidentemente, eles se chamavam Descanse em Paz. Parece que idolatravam os frenéticos. Tentavam ser iguais a eles. Que coisa mais bizarra, senhor. Somos todos soldados aqui, Cabo. Não fico ofendido com o linguajar pesado. Mas homens assim, do Descanse em Paz, eles me ofendem. Sim, senhor. Véi loucão, véi loucão. Me ofendem porque mostram o que o mundo se tornou. Nós, Cabo St. John, somos tudo o que resta entre o mundo e o abismo. Sim, senhor. Loucato. Desligo. Finalmente. Tem mais alguma coisa? Vou pegar aqui, aqui, ó. Tcha, tcha, tcha. Cabo St. John, está aí? Ô, véio. Preciso que você presente no centro de comando, quando possível. Coronel, é claro, senhor. Desligo. Bom, ok. Então, vambora. O que que morreu lá atrás? Onde que tá? Ah, tá lá em cima. Morreu lá em cima. Acho que são os sniper. Vamos pegar lá. O que tiver. O que tiver. Lá. Não. Tchiqu, 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 tchiqu. Não. Sim. Nada. Esterilizante. Você tem o que? Nada também. Então, vambora. Ô, Vanessa. Você não vai fazer sua pós, não? Se eu não for fazer, eu não vou fazer a minha, Vanessa. Eu falei que eu comecei mais, que eu comecei mais uma manifestatura, hein? Finalmente. Eu tenho que fazer na vida? Quê? Tem que pegar, se eu limpar a coisa, ó. Olha lá, falou-se. Cadê aqui? Ah, eu mandei pra ele. Falei que você já perguntou. Cadê o Carlos? Vocês querem aproveitar os dois pra ficar me zoando, hein? Pra ver se você vem com o mesmo tempo. Eu tô fazendo. Tô fazendo a pós. Tô fazendo esse ator. Tô fazendo live. Tô trabalhando. Eu tô fazendo mais dentro. Tô loucaço. Tô ligado no 320. Também eu tenho que parar, minha filha. Acho que essa cara minha de jovem... Eu vou embora. Eu adoro tudo. Eu adoro esses centros. Mãe, mãe, mãe. Vamos embora, vamos embora que daqui a pouco aparece aquela mulher aqui. Que? Opa, você dá tempo. Isso aí, minha filha, não é arruma tempo, nem que seja enquanto a gente trabalha. Tem isso ainda, tem que cuidar do relacionamento ainda, tem que cuidar do social, tem que cuidar dos amigos. Vamos lá na... Tem que dar atenção pra todo mundo. Pode perguntar pra Bárbara, eu não vou falar nada, nem vou pegar o celular. Se você quer perguntar agora, pode perguntar, meu bem. Pode perguntar, meu Deus do céu. Boa, minha cabeça. Minhair, noite polvo e polvo. Boa, minha cabeça tá perguntando, cadê o gringo? Olha lá, olha lá. Não falei nada. Ela tá acordada, ainda ouviu você falando. Tá vendo? Tá vendo? Essa gritaria aqui, ó. Eu preciso abastecer. Calma lá. Calma. 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 Gatão, aqui pra quê? Oxe, os caras estão com uma arma ali e não atira Nossa, eu estou sem nenhuma arma branca Tem que correr atrás O que me fez continuar, vamos ver Exterminando o caçador de emboscada Caçador de saqueadores Tá, vamos lá, vai fazer a missão principal Aproveitar que está todo mundo ali E a Bárbara está acordada ainda, no caso, não é? A Bárbara está Não, ela não chora Ela acabou de falar ali Não ouve eu chorar Mas daí ela chora, tudo que ela serve para eu chorar é no domingo, antes de ir embora Da semana Começa meio dia já, cedo, no domingo, mais ou menos Vai falar o que você tem Vamos lá, vai Bora Quando está muito cansada do serviço, chora na cesta Eu acho que tem um sintetizador de DNA aí Não Mas tem uma auto peças perto de Fort Clamid Eu não vou conferir O que não vai encontrar o que eu preciso lá Eu não vou aprender nunca Na verdade, eu acho que eu sei onde pode conseguir um Mesmo? É, no seu antigo laboratório, Cloverdale Ok, que ótimo Tudo que precisamos é achar um jeito de cruzar as montanhas É, tem razão, isso é impossível Deus, você sabe um caminho, não sabe? Ótimo, pode me levar Isso é uma ordem, Tenente? Sim Não, tô só, quer dizer, não é uma ordem Qual das duas? Bom, eu não sei, vai me levar ou não? Não, só ela não chora todo dia Roupas quentes, pouca bagagem Você tá esquecendo que tem a noite ainda Ei, Dick Meu Deus, se disser obrigada mais uma vez Me avisa quando estiver pronta pra ir Chubadubadubadu Só no domingo E sexta mesmo, às vezes na terça Quer dizer que já tava bom, não tava muito bom Tava ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Coronel, capitão Sim, estamos saindo pra buscar um equipamento que eu preciso Entendo Como tá indo o trabalho? Bom, com a ajuda do de Soldado St. John Eu consegui ter muito progresso Obrigada por ter trazido ele pro meu projeto O Tenente Weaver também apresentou progresso Ele disse que vai estar pronto pra testar a arma química no final da semana Eu soube O meu vai ficar pronto logo Você sabe que é mais valiosa do que qualquer equipamento O equipamento pode ser substituído Você não Eu já estive na merda, Matt Você sabe que eu sei me cuidar Prossiga, Tenente Soldado Quero ver o equipamento do Weaver agora Quero ver o que está fazendo Sim, senhor Quero ver a situação Para que tudo isso, aliás? Isso de sim, senhor e não, senhor E as continências e patentes e uniformes Parece meio sem sentido, sabe? Se for considerar E aí, você já foi do Exército Eu devia saber Era diferente Como? Bom, tinha mais gente no mundo Sei lá, tipo Fazia mais sentido existir um Exército Eu acho que faz mais sentido agora Por quê? Porque está um caos fodido por aí Precisamos de ordem, disciplina Ou não vamos sobreviver Sabe, eu passei por vários acampamentos Que estão funcionando numa boa Sem um coronel fungando no cangote do povo Sabe o que é engraçado? Sobre uniformes e patentes tem sentido no caso Não, o quê? Eu pensava a mesma coisa do motoclube No caso, vocês tinham patentes Tipo, capitão da estrada e presidente Tipo, vocês usavam braços e insígnias E tatus como uniforme E quando vocês rodavam juntos Parecia até um exército Bom, tirando as barbas e as motos Agora que você mencionou Eu entendi, seu ponto Sabe, eu fiquei até surpresa Por você não estar de colete Quando chegou no acampamento Achava que nada faria você largar ele Nem mesmo o fim do mundo Ok, meu colete Vou ter que ver se o coronel permite Que eu troque de uniforme Sabe, tem isso Onde vamos? Pro lago Daiv Tem uma velha estrada da guarda florestal Que dá a volta pela base oeste Do Monte Tilsen Ok Isso tava aí quando você veio pela passagem? Sim, mas os soldados posicionados ali Estavam com... Problemas de urso Problemas de urso? Ei Ei Desliga Vai ter que voltar, amigo Temos ordens de impedir todos de... Impedir todo mundo de fazer o que, soldado? Eu... Desculpe, não vi que era a senhora É... É que o coronel Deu ordens pra ficarmos atentos a qualquer desertor Você tá me acusando de desertar? Não, senhora Então sai do meu caminho Soldado, por que você ainda tá aí? Saia já da minha frente Sim, senhora Sinto muito, senhora Jesus Eu terei que informar isso Sim, faça isso Bom, isso parece sério Como assim? Bom, ele disse que vai informar sobre você Tipo, como o Mert vai reagir? O coronel vai falar pra ele cuidar da porra da vida dele E nunca questionar um oficial Ai, meu Deus O que foi? Nada, é só... A vista daqui de cima é incrível Pois é Acho que eu não vejo mais Não reparo nela, no caso E tem como não olhar? É de tirar o fôlego Pois é, o mundo desperta Agradecendo mais um amanhecer Ai, se passasse o dia todo com a cara enfiada no microscópio Iria dar mais valor Ah, eu dou valor, saca? Está por aí quando amanhece É bem melhor do que a outra opção Pra ser sincera Teve momentos em que eu não acreditava nisso Sobre, sabe, ter esperança de ver o amanhã É, eu sei como é E o que fez você continuar? Tipo, na época? Ah, eu sei lá Só... Teimoso demais pra desistir Eu acho Não acredito nisso Eu tinha desistido, Sara Verdade Ai, sei lá Deu merda com o braço do Búlzer E eu tive que... Eu, tipo, não podia deixar ele morrer, saca? Então, vendo ele lutar pra seguir em frente Mesmo sem ter motivo Nenhum motivo de merda Acho que eu não queria Eu não queria decepcionar ele Então eu não queria terminar daquele jeito E aí eu descobri que... Que você ainda estava viva E isso... Foi aí que eu realmente tive vontade Foi aí que eu realmente tive vontade de me matar Ah, claro Não, é sério Mas aí eu me lembrei que você ainda estava com o meu anel dos vira-latas E isso me fez continuar Eu decidi te procurar Pra pegar ele de volta Mas você sabe o resultado Merda Exato As coisas vão melhorar Mas você sabe disso, né? Sim Isso A gente pode ganhar, Dico Pode sim Ela faz igual aquela menina E daí a gente tem que ir pra escola E vai assim Todo meu lado É assim Devemos estar chegando perto, né? Sim, estamos chegando no túnel, Tilsen Ai, vai, Dico Vai, Dico Eu vou precisar de ajuda pra tirar isso do caminho Meu Deus, que merda é aquela? Esse é um signo Um sinal de aviso dos rippers O que é um ripper? Rippers Rest in peace Era um culto Eles se cortavam Veneravam os frenéticos Queriam ser como eles E... Você tá vendo o que acontecia com quem não queria ser como eles? Como vamos lidar com eles se encontrarmos algum? Não vamos encontrar nenhum Você vai me ajudar ou não? Sim, claro Eu não tinha que empurrar esse carro na hora que nós íamos Bora, soldada Ok, segura firme Vai ser apertado Nossa Dá pra entender porque todo mundo desistiu dos carros Isso não é nada Tem um túnel Na estrada velha de Belknap Que o Búlzer e eu passávamos o tempo todo O trânsito tava parado no ponto de controle da Nero Por alguns quilômetros Quando tudo foi tomado Deve ter sido horrível Já vi coisa pior, mas... Pois é Aê, isso aqui parece familiar É, pois é É bem aqui E lá Então bora, né? Eu acho que agora a gente vai ter um monte de jeito pra matar Se eu não tô enganada Uau Nunca pensei que você veio a esse lugar de novo Ok, beleza A energia ainda tá ligada É, não me surpreende Tem um gerador solar no telhado principal Eu também tinha ouvido falar de um gerador nuclear Mas nunca vi Ok, como é que a gente vai entrar? Aqui, vou te mostrar Como você disse, a energia tá ligada, né? Sarah Irene Whittaker ID2007659 Boa tarde Sarah Irene Whittaker Bem-vinda novamente ao Centro de Pesquisa Gloverdale de Iron But O seu último acesso foi a sete minutos Aguarde Isso aqui era um pouco mais tecnológico do que eu lembra Não é nada demais A Yair não é inteligente É tipo um super aplicativo de celular Yair? Inteligência artificial para interface de resposta Ai meu Deus O que foi? Nada, é... Ah, que merda Olha só isso, tem tanta comida aqui Sarah, isso devia ter secado É, é o sistema de irrigação, é automático Desde que tenha energia, ele se mantém Porra, caralho, esse lugar tem tudo Tem comida, tem água, tem energia Uma cerca do caralho Eu não sei como ninguém se instalou aqui É como você disse, a energia ainda funciona São 8 mil volts dizendo para as pessoas ficarem longe Tá vendo? Vem cá É, acho que tem... Crovos aqui Só não tem nada E aí? É, acho que é isso E a musiquinha, gostosa de ouvir A pomba, a pomba A pomba, a pomba, a pomba, a pomba A pomba, a pomba, a pomba Então alguém atirou em todo o mundo quando eles, sei lá, estavam tentando ir embora? É, parece que sim E aí deixaram o lugar todo trancado e foram embora Por que alguém faria isso? Sei lá, Tico Sei lá, eu não tava aqui Não está funcionando. Vamos, tem outra aqui. Olha só o que os caras fizeram quando começou. Quando começou os problemas, né? Desinfecção no povo e tudo mais. Olha lá. Puta, que pariu. Meu Deus, você tem razão. Bloquearam o meu acesso. Ei! Ei! Deixem a gente entrar. Não vamos machucar ninguém. Não vamos ficar. Meu Deus, queremos entrar. Ah, teve uma ideia. O que? Aqui, é aqui. Não sabe se você não e como chegar lá em cima. Calma, espera aí. Posso atirar na trava? É o que eu estava tentando. Belo tiro. Você já fez isso antes? Sim. Uma vez ou outra. Belo tiro. É o rei que uns veem. Eu não estou gostando disso, porque não deixou entrar primeiro. Não sei o que aconteceu no estacionamento, mas ouça o que eu digo. Não tem como alguém ter passado pela cerca. Eu conheço essas pessoas. E se o Jim estiver lá, ele vai deixar a gente entrar. Jim, o guardinha Jim, que quase atirou em mim quando eu vim buscar você aquela vez. Digo o que foi há muito tempo e muita coisa mudou desde lá. É, não para melhor. Está na roteira, tecnologia. Oh, playoff zoeira. Playoff zoeira. Obrigado por seguir, viu? É nois. Fica aí para assistir. Olha só. Olha aí. Olha aí. Começou a caca. Começou. Você não sabia que estava assistindo. Ah, não. Fica aqui em cima e me dá cobertura. Faz o que é possível para distrair eles. Vamos lá. Vamos pegar essa aqui. Faça o sinal pois estiver ali. Se eles não tivessem feito isso. A voz dela está me tirando do céu. Acordo totalmente. Atenção. É autorizado o uso de força letal contra todos os invasores. Tudo limpo. É autorizado o uso de força letal. É autorizado o uso de força letal. Todos os guardas. Resolveram. Resolveram ficar aqui então. Hum, tá bom. Tudo limpo. Todos os guardas. Resolveram. Chefe do céu. Você viu eu tentando atirar na escada. Aquela hora ali. Vem, Fia. Cadê ela? Ela está ali já. Tá trancado. Espera aí. Sarah Irene Whittaker. E D2007659. Sarah Irene Whittaker. Houve uma falha na segurança. A instalação da Cloverdale está isolada. Repito. Cancelar. E D2007659. Cancelar. O protocolo de segurança Alpha 761 foi cancelado. Cala a porra da boca. Eles não devem ter bloqueado a segurança interna. Pronto. Tá, dessa vez. Deixa eu entrar primeiro. Aí, dessa vez. Vamos entrar juntos. Atenção. É autorizado o uso de força letal. Para todos os guardas. Atenção. É autorizado o uso de força letal. Caralho. Atiradores nos telhados. Tô vendo. Te peguei agora. Alerta. Alerta. A polícia foi chamada e está acabando. Tem mais ali. Não se entram. Tô vendo. Aonde? Ali. É, bela o tiro, mas fica abaixada. Alerta. Este é um alarme nível 4. Vários disparos identificados. Vamos pegar esse alarmeinho aqui, mas... É mais rápida de fazer o... Opa! Tiago, cadê o Tiago? 55444. Aqui, ó. Chegou do PS. Hehe. Tá. Não tem um PC ainda. Vou ter daqui a um tempo. Agora não. Tô pobre. Tô pobre. Jim, espera. Que filho da puta. Bom, como você disse, muita coisa mudou. A polícia foi chamada e está a caminho. Vamos ver se dá pra mim. Vendam-se e não serão pedidos. Não dá. Cadê a Sara? Alerta. Alerta. Fia. Este é um alarme nível 4. Ela está bem tranquila. Tudo bom morrendo aqui. Tudo limpo. Aqui também. Olha, Tiago. Se você for comprar, eu não sei se... Eu acho que não compensa comprar um novo agora. Atenção. É autorizado o uso de força letal contra todos os avanços. Atenção. É autorizado o uso de força letal. Estão esperando a gente no átrio. Eu não indico você comprar já assim. Um novo, um zeradinho, sabe? Porque daqui a pouco você vai comprar um 5, entendeu? E daí, tipo assim, né? Acabaram só pensando. Eu, quando peguei esse aqui, peguei zero. Mas assim... Eu peguei ele zero. Paguei 2%. Aí... No outro mês lançaram o PS5. Só que naquela época não dava pra comprar, né? Porque tava 8 mil reais. Já por aí teria sido uma sentença de morte mesmo. Todas as armas do outro lado dessa porta estão miradas bem aqui. Precisamos de um plano melhor. Aí eu peguei o... Bom, talvez. Tipo, tem um jeito de subir naquele telhado? Por aqui. Alerta. Este é um alarme nível 4. Vem, Fia. Ai, meu Deus. Tem uma tranquilidade que ela tá passeando. Então, só que daí, tipo assim... Aí agora eu tô vendo duas coisas que eu preciso. É... É aí que tá. Eu queria... Duas coisas que eu quero que eu pegue agora. Na verdade, três, né? Porque como eu tô fazendo no live, eu quero pegar... Xbox Series X ou Series S, né? Só pra eu conseguir jogar. E daí eu quero pegar também um... Um PC. E se eu conseguir... Um... Um PC pra nós jogar CVDs. Esse vai ser o primeiro computador. Então, tá dado o jeito de comprar um PC. 542-9009. Porque... É isso? Isso, vamos lá. Porque... Eu tenho... Eu tenho a Vanessa, essa moça aí que acaba de comentar que é minha irmã. E daí tem um amigo meu, que mora lá perto dela. E vai... Ok, espera aí. E ela vai... Troca! E ele vai colocar um servidor... O servidor de CVDs. Sabe? Nós vamos dividir depois pra... Pra colocar um servidor de CVDs. Pra o pessoal entrar. E a gente vai comprar um PC. Eu vou comprar um PC pra nós... Pra nós poder jogar. Ultimamente eu só faço isso. Vai! Atenção. É autorizado o uso de força letal. Vamos ver a minha vez. Que responde, caralho! Deacon Lee, sem job. ID 5429009. Bom dia. Deacon Lee, sem job. Bem-vindo ao centro de pesquisa. Ela está lá em cima! Este é o seu primeiro acesso. Alerta. Por favor. Desativar a resposta que posso. Eu faço. Merda, gente! Minha puta! Ok. Ah, vá pro inferno! Você diga que eles moram quando teve a chance! Atenção. Atenção, é autorizado o uso de força letal para todos os invasores. Atenção, o uso de força letal. Atenção, o uso de força letal. Cuidado! Atenção, o uso de força letal. Hehehehehehe! Alerta! Alerta! A polícia foi chamada e está a caminho. Tem alguém ferido! Menos tem que não serão feridos. Uma hora você vai ter que... Atirar! 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 Eu baixei no PS4 Seven Days, mas não dá pra jogar. O que rolou, hein? O que estavam tentando fazer? Ir pra casa, procurar a família, trazer a gente de volta pra cá? Eles fizeram uma remasterização pro PS4? Mas você não queria isso, não é? Não, os acertos pra poder jogar no PS4. Ficou muito foda, cara. Tem os bugs, né? Mas sempre tem. Isso é normal. Espera, espera, espera! Eu não posso. Não me obrigue. Jimmy, eu vou contar até três. Não, 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 não. Você não entende. Dois. Olha, não faz isso. Três. Abre a porra da porta. Tudo bem, tudo bem. Olá. Eu espero que saiba o que tá fazendo. Obrigada, Jimmy. Sim, sabemos o que fazemos. Não precisa fazer isso. Me deixa aí. Desculpa. A gente não pode correr. Desculpa. Olha a cara do Dico. Vamos. Eu quero sair logo daqui. Olha a cara dele, tipo... Uia! Que... Mas, uia, casei. Agora eu caso. Tá vendo? Agora começa a explicar... Aonde que a cagada toda do mundo inteiro começou. Eu não queria acreditar. O que você... Tá falando. Olha lá. Vocês estão conseguindo ouvir? Eu não entendi. Culpa sua. Percebido quando tudo começou. Tipo... A gente produzia... Gendibre silvestre e mudas de uva aqui e... E tudo mudou. Eles isolaram tudo. Bloquearam o meu acesso. Meu Deus, o David vivia dizendo... Ele vivia dizendo que tinha algo errado. Ok, ok, ok. Quem é David? Calma. David Gorman. Ele era estagiário de pesquisa. Sabe o que eu disse? Eu disse que isso era farmacêutico e... E... De alta tecnologia e tal. E que tinha bilhões de dólares em jogo. E era melhor deixar quieto. Ele não me ouviu. Ele invadiu o sistema. Atravessou o firewall. Ele me disse que isso aqui era algum... Projeto secreto. Ou algo assim. Projeto secreto. Vai com calma. Ele queria ser o novo Edward Snowden. Sabe, ele queria expor tudo isso aqui. David Gorman. Denuncia império maligno e salva o mundo. Essas merdas. E eu não dei atenção, Deacon. Eu disse que ele estava paranoico. E ele deve ter invadido aqui e roubado algumas amostras de seja lá o que eles faziam aqui dentro. Espera, eu não entendi. Como assim? Eu entendi tudo algum tempo depois. Na noite em que eu fui atacada, eu fui para a sede da Cloverdeio, em Farwell, e fui tentar encontrar o David. Mas ele tinha sumido. Ele estava sumido há duas semanas. Tinha essa grande feira ecológica em Portland. Ele deve ter ido lá, encontrar algum repórter. Ele já devia estar infectado, mas ainda não sabia. E dois dias depois, todo mundo daquela feira estava infectado. E aí eles pegaram seus voos e foram para casa. Uma semana depois, dois bilhões e meio de pessoas morreram. Sarah, isso não pode ser sua culpa. Quer dizer, você não poderia impedir. Como iria impedir? É a pesquisa. Minha pesquisa fazia parte disso. Deacon, eu fazia parte disso. Eles me usaram. Olha lá, vai. É ali. É aí que começou a desgraça inteira do mundo inteiro. Na empresa que ela trabalhava e era pesquisadora. Ou seja, por mais que ele fale que não, não é culpa sua. Fique tranquilo. Ele deve estar assim por dentro. Meu Deus. Em quem que eu escolhi para casar, meu pai? Não, mas não perdeu muito o diálogo, Carlos. Ela estava... Foi aí dentro desse laboratório deles é que começou a desgraça. O vírus saiu dali de dentro por um cara que estava tentando denunciar... Um cara que estava tentando denunciar o... O que os caras estavam tentando desenvolver ali dentro, entendeu? Daí ele entrou lá, invadiu o sistema, roubou a amostra. Do sistema e... E levou para uma feira. Aí... A hora que ele levou para a feira, o... Né? Tudo que tinha acontecido. O cara já estava infectado. Aí o cara levou o negócio, infectado, ficou infectado. Todo mundo estava infectado. Não, não, não. Todo mundo... Estava não, né? Todo mundo se tornou infectado. E começou tudo aqui dentro. É de energia, é. Deve ser esse. Meus corvos. Caralho. Queima, seus filhos da puta. Onde será que tem mais? Isso, perfeito. Ué, ah, está aqui. Cadê o outro? Os corvos têm isso. Eles ficam parados, presos, né? Agora só precisa arrombar a porta. Pronto. Isso deve resolver. Pronto. Só que eu não consegui entender... Por que que ele fez isso? Desligar a energia. Né? Ah... Boozer, é o Deacon. Responde. Acampamento do Lago Lost, tem alguém aí? Dick? Dick, é você? É, Boozer, sou eu. Que bom ouvir você, irmão. É bom te ouvir também. Escuta, eu não tenho muito tempo. O centro de pesquisa onde a Sarah trabalhava, perto de Iron Butch, perto dos Reapers, sabe do que eu estou falando, né? Escuta, tem comida aqui. Muita comida. Milho. Então fala para a Rick, fala para o Iron Mike e manda alguém. Peraí, a encontrou? Você achou a Sarah? É, eu achei, Boozman. Achei ela. Isso é... É incrível, Dick. Quando atradar de volta, para o Lago Lost? Não. Eu não quero falar sobre isso agora. Não quero, né, meu filho? Porque ela está na pira louca dela, né? Diz pra ela. Diz pra ela. Pra se cuidarem, ok? Se cuidem. Boozer? Boozer, Boozer! Boozer! Acampamento do Lago Lost, responda. Ah, caralho. Ah, Lago Lost, responda. Ricky? Ah, ok, beleza. Escuta só. Dick? É, é, sou eu. Ah, escuta, tem uma... Achei que não apareceria mais. O Iron Mike disse que não voltaria. Olha, eu não tenho muito tempo. Escuta, tem uma... Você achou ela? Sim, sim, achei. Ricky? Fico feliz, Dick. Tinha razão, sobrevivemos. Que bom que ela também. Dick? Tá, ok. Escuta, tem uma fazenda, ok? Tem a energia, tem cercas elétricas. Cercas elétricas, ok. E se vocês virem pra cá, pergunta pro Boozer. É onde a Sarah trabalhava. É perto de Iron Bud. Ele sabe onde é. Se vierem, tem comida. Tem muita comida. Ok. Como é que ele tá? Ah, ótimo, ótimo. Adivinha quem o Iron Mike colocou pra chefiar a segurança? Tá brincando? Uau, isso é ótimo. Pode dizer... Sabe, escuta, eu tenho que ir, Ricky. Tchau, Dick. Ah, quer saber? Peraí, 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 peraí. Ah, aquela coisa que você falou sobre acender uma vela... Acho que você tinha razão. Eu sei. Desligando. Hehe, eu sei. Dá pra dar um socão. Sam John, aqui é o Corey. Cadê você? Um dos meus homens informou que você passou pelo ponto de controle no desfiladeiro de Tilsen. Sim, capitão. Tem um centro de pesquisas em Iron Bud. É... É o que a Sarah, a tenente Whitaker, disse. Tem um equipamento importante que ela precisa. E aqui era o único lugar onde ela podia encontrar. Ela não tá respondendo ao rádio. O coronel quer saber, porque ainda não voltaram. Diz pra ele... Diz pra ele que a gente tá a caminho. O coronel quer falar com... Não sei por que ele desligou a cerca, né? Devia ter deixado a cerca ligada. E tá de um jeito de... Ah. Você falou com ele? Com o Buzer? Sim. Sim, sim. Eu disse pra ele que você tá bem, que estamos bem. E que eu tinha que ir logo, porque temos que atravessar a passagem antes que o tempo piore. O que você acha? Não sei. Não parece nada bom. Mas, vale a pena tentar, então... Vamos nessa. Eu não lembro agora se tem que... Olá. Vamos, tio. Eu não lembro o que acontece aqui. Sinceramente. Tá vazio. Acho que eu sei, sim. E aí, não vai sair e comer algo? Tirei as crianças da sala. Olha, eu souzinha pra ver. Ah. Nunca pensei que fosse sentir calor de novo. É. Não podia fartar, né? Ó. Você quer comer alguma coisa? Opa. Sim. Sim. Vamos ver quanto tempo você vai fumar essa lenga-linga. Nossa, eu nem tô com fome. É, eu também não. Tá com frio? Aqui, vem cá, vem cá. Tá com frio? Não, eu tô com fogo no rabo. Aqui, vem cá. Vamos lá. O que é isso? Ah, a música é bonitinha, você nem sabe o que está por vir, aí vai, a música é bonitinha. Olha, rejuvenescido há alguns anos, os dois? Os dois rejuvenescidos? Hum, com a música é até... Ah, que lindo! Parece que era a música desse japonês. O que é isso? O que é isso? Tchau! Gente, meu óculos está tão sujo que meu zóio está ficando embaçado por causa do meu óculos. Tá vendo? Taylor Swift? Tchau! 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 Hummm, é leveu. Não vou perder a série de dois, vou ficar ajudado do jeito que eu puder. Bom, bomba remota. Não, precisa de alguma coisa, Dick? Acho que eu estou distraído. E agora? Próximo. Só com o ferido. Só com o ferido. Um runiforme. Aqui é o Cabo St. John. O que aconteceu, Capitão? Preciso que volte para o centro de comando. Agora. Me encontre na enfermaria. Na enfermaria? O que houve? Aconteceu. O incidente. Tua caminha. Ok, merda. Ah, ah, ah. Tenente Wither, que era? Ah, tá aí? Caralho. Sara? Responda, Sara. Ah, caralho. O que? O que? Cadê? Ah, vai! Ai! Vai, vai! Ô Nilvão! O Jorge Lembraffon! O capitão? O doutor Jimenez foi assassinado. O quê? E o filho da puta? Jesus Cristo! Abriu a garganta dele daqui até aqui. Cadê o Taylor? O Taylor viu alguma coisa? As drogas do acampamento sumiram. Taylor. A culpa é minha. Eu coloquei ele na enfermaria. Não, não, não. O que eu tô falando é que o Taylor é drogado. Você sabia? Não importa. Mais. Olá. A culpa é minha. A culpa é minha. Pra quem não sabe. Opa! Bicha não, meu velho. Lordezinho. Filho do Cizinho. Boa noite. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Nossa missão liberada. A culpa é minha. Ué, se a missão está liberada, por que eu não consigo? Caçador de boscada. Espera, primeiro aqui. Vamos esperar, né? Eu não vou ficar ouvindo discurso agora, né? Você vai estar loucaço. Uma hora e cinco, a gente tem mais meia hora só. Enquanto o sol se põe nesta ilha, também é o ocaso. Pronto, agora vamos lá. É. Pode até a torre de rádio. Pico do Cizinho das Codas. Vamos lá, então, né? Nossa, eu... Gente, ela se jogou no meio da moto. Na frente da moto. Não fui eu que foi minha, não, hein? Tá doido? Você tá doido? É, manda eu vir pra cá. Justo aqui que tem... Não sei se ele vai estar aqui. Cabo St. John, chamando o Capitão Cole. Aqui é o Cole. Aí. Estou indo atrás do... Várias patrulhas já saíram pra isso. O Coronel tá furioso. É, imagina. O Capitão Renteros, era o único médico que tinha visto. Olha, o Taylor tinha mencionado sobre subir até a estação de esqui. Eu vou pra lá ver se encontro ele. Me avisa se encontrar. De cabo, o Coronel quer o Taylor vivo. Entendi. Desligo. Adoro quando isso acontece. Que raiva. Antes da merda rolar, se você falava sobre conspiração global, a maioria das pessoas caia na carga. Do nada, cara. Tem uma raiva disso? Não tem suca. Os lugares que seriam atingidos primeiro. Mas a América foi traída. Se algum carro aqui tem sucata, né? E não pensem que as Nações Unidas vão escapar da conversa, não. Eles deram um microfone para os países terroristas durante anos. Pode até ser que a ONU continue funcionando numa boa sem a gente. E um dos nossos antigos amigos ganhou um lugar no Conselho de Segurança. Já falo de propósito. A Nero tá obviamente metida nisso. Mas eles precisariam de muita ajuda pra começar essa guerra. Onde é que a ONU foi parar a minha moto, né? A Rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. Vai saber, Cope. Talvez você tenha razão pra variar. Se você soubesse o que estava acontecendo na Cloverdale, do lado da sua casa, caralho, você ficaria enojado. Deixa eu dar mais uma aqui. Tá. Beleza. Achei, pelo menos, achei duas. Deu pra ver a corda? Deu. Achei, pelo menos, achei duas. Deu. 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 O que é isso? Não posso acreditar na minha cara, meu Deus do Céu, do nada eu brilho na minha cara, até deu o meu zóio, no baú infinito e além, alô, Bruce, oh Bruce, adoro ver a vista lá de cima, adoro, adoro, vai tio, sobe, 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 olha lá, olha, antes de eu falar com o Bruce, deixa eu mostrar pra vocês, olha, tá vendo ali tem zumbis, tá vendo lá, ali tem zumbis, cadê, olha que surpresa, ali tem zumbis, cadê, não tão aqui ainda, tá um sim, ó, eu vi alguém se mexendo, hein, lá, falei, restou por toda parte, vamos falar com o Bruce, Tomara que seja alto o suficiente, Buser, é o Deacon, responda, acampamento do Lago Lost, tem alguém aí? Deac? Deac, é você? Quase não consigo ouvir, tá cortando, onde você tá? Onde você tá música aqui? Lago Crater, dá pra acreditar? Daí, é... Boa noite, Fã, dorme com Deus, dá um beijo pra GM você, viu? Ah, eu achei que... que talvez você fosse voltar. Não, Buzzer, ainda não. É... é complicado. Olha, eu só... Eu só queria fazer contato pra ver como... sabe, como estão as coisas. Bem, vende que as coisas estão indo bem. Você não vai adivinhar quem que o velho colocou como chefe da segurança? Esperar que foi você? É, pode crer. Eu acho que ele pensou, saca? Com um braço só, eu só vou arranjar metade da encrenca. Ok. Bom, como eu disse, eu só... só queria conversar. Pois é, foi bom falar contigo, irmão. É, igualmente. Pra ter essa música aqui, tem que ter uma horda por perto. Eu tô procurando... Cadê a horda? Hehehehe. Matei. Vamos embora, né? Aqui. Vamos embora, né? Aqui. Vamos embora, né? Aqui. Vamos embora. Aqui. Aqui. Ele devia poder descer escorregando, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra nós pegar Não, tudo tá no máximo Vambora Pode até o resort de ski Ah é, tá bom Vamos fazer essa missão e vai embora 15 minutos, vamos ver se eu consigo Eu acho, acho Que deve dar tempo Mas vamos tentar, né Pronto Qualquer coisa também a gente salva o jogo e faz o termino amanhã Sim, John, tá aí? Sim, o Iberto, tô aqui Me chama de Jean, cara Olha, eu nunca te agradeci por ter me ajudado no caso Olha, eu só tô seguindo o Orders Bom, eu vou te agradecer mesmo Eu mesmo não sei lá na terra, os caras me escutem O Miguel está sentindo a palma, está quase no ar Vamos precisar da sua ajuda pra testar em pouco tempo Bora A gente vai ter que ver se ele tá aqui O nosso drogadinho E lá, 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 ee Oh, oh, oh E lá, 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 ee Oh, oh Beleza, Taylor O que você tá faltando aqui? O que você tá faltando aqui? O que você tá faltando aqui? ou não? Preciso olhar mais de perto Pra colar Saquei Olha aqui Demoiadinha Preciso achar uma entrada Aqui Aqui Hehehe É Vamos buscar o barulho Tem vários ali Eles caíram Eles caíram Eles caíram bem Você Pegaram eles Vamos lá Tô vendo alguém lá ó Hehehe Morreu Agora eu te peguei Um 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 De Com Um Eu fiz merda Fez Não se reprima, não se reprima, não se reprima Não se reprima, não se reprima Caralho Caralho Por favor Ok, Regen Por favor Os e-mães Os e-mães Os e-mães O que é isso? Fiz uma overdose Muaço de overdose Por que eu vou ter que levar o corpo para fora? Por que? Não deixamos ninguém, para os frenéticos. Eu já vou avisando. O coronel não vai ficar feliz com isso. Força! 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 Ladas de gasolina explodem quando alvejadas. Tenha cuidado ao segurá-las. Pressione R3 para ativar a visão de sobrevivência. E então? Quando o encontramos, ele estava morto. Overdose. Recuperamos boa parte das drogas. Não todas. Como se o mundo já não tivesse corrupção e podridão suficientes. Como se o mundo já não estivesse transbordando criaturas sem almas e sem cérebro. Leve isso para a enfermaria. E dessa vez, não coloque um merda de um drogado para cuidar disso. Sim. Sim, senhor. Para tirar um merda de uma coisa, quanto se a gente ainda escolheu com o nopeopho. No wayopho... Não. Ok. Um. E dois. Um. 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 Vou começar outra missão? Vamos ver qual é a próxima aqui. Nada, 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 nada. Vai ter que esperar um pouquinho, acho que até amanhecer ou alguma coisa assim. Certo, então vamos salvar. Chega por hoje de live, já fizemos bastante coisa. Você já descobriu que a desgraça toda começou aqui. Né? E... Vamos encerrar a réplica. Boa noite pra vocês, fiquem com Deus. Até amanhã, amanhã tem mais esse episódio, hein? Tamo quase chegando ao fim. E depois, eu acho que eu vou fazer uma enquete. Não sei se eu vou fazer uma enquete, manter assim uns... Alguns meses. Alguns meses não, alguns episódios. Pra gente ver qual que é o próximo, que nós vamos jogar, né? Tá... A disputa tá entre Assassin's Creed. Que eu vou ter que começar pelo Origins, depois o Odisseia e daí o Valhalla. E... Hogwarts Legacy. Só que Hogwarts Legacy é muito modinho pra gente jogar agora. Vamos esperar dar uma bafada, né? E se não esses... A gente tem... Eu esqueci o dobe do outro que eu tenho. Não lembro agora. Mas depois eu vou entender. Você parece animada. Eu consegui um avanço. Olha, tudo que eu precisava era o sequenciador de DNA. Tô pronta pra testar. De quando tô pronta pra testar o meu soro. Uau! Ok! O que eu posso fazer por você? Shadow of Colossus. Vou te contar quando você chegar aqui. Desligo. Tem esse também. Olha lá, já apareceu uma missão nova. Certo? Então vamos salvar. Amanhã nós vamos fazer essa missão pra ela. Que provavelmente acho que ela vai pedir pra nós buscar uma lagartixa. Ou ela já vai ter lagartixa. Não lembro agora. E daí a gente vai pegar lagartixas. E levar pra ela pra ela testar o soro. Pra ver se cura. Certo? Então até amanhã. Fiquem com Deus. Bom descanso pra todo mundo. O Carlos manda abraço pra todo mundo aí. Pra minha sobrinha. E pro pai. E pra Paula também. Bom serviço pra vocês, viu? Fiquem com Deus. Até amanhã. Fui. Tchau. Ô louquinho meu. Até amanhã. Falou. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.